MÚSICA 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 Garota sempre foi Você não sei quem amou todos os seus inimigos Não dá-lhe só as boas de futebol É proibido o mar É proibido o mar Oh, pai, gente Eu pego uma garota e canto uma canção E me aloco um beijo com empolgação A do dedo sai uma isca e a turma toda grita E o povo pode pegar O poder pode apagar E o medo eu venho ela assim O poder pode apagar E a do dedo sai uma isca e a turma toda grita E o povo pode apagar O poder pode apagar E o medo eu venho ela assim É proibido o mar É proibido o mar É proibido o mar É proibido o mar